A equipe de reportagem da TV Rio Garças foi acionada por uma comerciante que tem vivido uma situação delicada todas as vezes que chove aqui no nosso município devido a lombada elevada que tem instalada em frente a seu estabelecimento comercial. Quando chove, aqui há uma grande quantidade de água, o que tem causado transtorno para o seu estabelecimento. Eu queria que eles resolvessem, porque aqui a situação que eu estou convivendo não dá, já tem quatro anos que eu estou nesse local aqui. Quando chove, o horário de almoço, todo dia está chovendo, o povo vai embora sem pagar, a água está entrando para dentro de casa. Eu já fui na Angelita, já fui no Claudinei, eu já mandei, todo mundo já tem vídeo, você vai em um lugar eles mandam ir para outro, você vai em outro eles mandam ir para outro e não consegue resolver e aí eu só estou levando prejuízo. Queria que eles tomassem uma decisão aqui e resolvessem para mim. Bom, a gente pôde perceber que você construiu uma mureta, por que você construiu essa mureta aqui em volta do seu estabelecimento? Para ver se veda um pouco da água, porque a água está acabando com tudo aqui, construir a mureta, mas mesmo assim não veda a água. A água já chegou a subir, já chegou a entrar dentro do seu estabelecimento, além aqui dessa parte da área? Sim, ela entra dentro do meu estabelecimento, ela entra dentro do meu estabelecimento. A gente percebe também que tem um outro perigo aqui, que é a fossa, tem uma fossa bem aqui que ela pode acabar desmoronando devido a essa água. Sim, a cada três dias eu tenho que limpar a fossa, a cada três dias eu tenho que limpar a fossa, porque está desmoronando tudo, já está dando defeito do lado, então se não dá para tomar providência eu vou ter que fechar meu estabelecimento. E aqui é o seu único ganha-pão? Esse aqui é o meu único ganha-pão. Não tem como eu fechar, porque esse aqui é o meu único ganha-pão. Bom, quando você procurou, você disse que procurou Claudinei, Angelita, qual a resposta que eles te deram oficialmente sobre essa situação aqui que você tem vivido? Ah, eles falaram que isso aqui é do DENIT, que tem que correr atrás do DENIT, e aí eu tenho que falar com eles, com quem que eu vou falar? Aí você vai num e empurra para o outro, vai no outro e empurra para o outro, eu não consigo mais viver desse jeito. O que você quer é que resolva esse problema e você consiga tocar o seu estabelecimento sem problema? Sim, eu quero que eles resolvam, eu quero que eles resolvam isso aqui sem problema. Eles resolvendo lá, porque está batendo a água e volta a água tudo para dentro do meu estabelecimento. Eu tenho levado muito prejuízo com isso aqui. Nossa equipe procurou a Secretaria de Infraestrutura e Obras do nosso município para dar uma possível solução para este problema enfrentado por esta comerciante. Eu atendi ela pessoalmente aqui na Secretaria de Obras na semana passada, ela esteve aqui, eu já tinha conhecimento desse problema, ela já tinha me relatado, vindo até outras pessoas falar sobre isso. O que acontece? A BR 364 Avenida 7 de Setembro, a responsabilidade de manutenção, o poder de fazer é uma rodovia federal, então é do DENIT. Porém, nós como gestores do município, claro, temos que também resolver os pequenos impasses que existem e cobrar também para que as coisas aconteçam. Então, assim, eu expliquei para ela que já desde o ano passado nós fizemos um ofício, fomos até o doutor Antônio, que é o chefe do DENIT em Cuiabá, em visita pessoalmente com ele, falando das demandas da nossa Avenida 7 de Setembro, que seria a travessia dos alunos, nós precisaríamos de mais lombadas ali, faixa de pedestres, como também as reformas das calçadas, dos bueiros e das passarelas. E na época, nós fomos atendidos, o engenheiro responsável era o Fábio, ele esteve aqui conosco, nós fizemos todo o levantamento, e até começou-se a fazer o serviço, que foi aquela calçada na travessia em frente à escola entrecorrer. Para os alunos, eles passavam na grama, então, tempo de chuva, molha calçado, enfim, a gente solicitou, eles começaram a fazer a calçada. Porém, começou a chuva, eles suspenderam os serviços e estariam retomando agora o mês de março. Semana passada, eu entrei em contato com o engenheiro responsável e ele falou, olha, Angelita, fica tranquila que a partir de março a equipe estará em Alto Garças e para resolver todas essas solicitações. Então, o que eu expliquei para essa senhora comerciante? Falei, olha, o engenheiro do Denis estará aqui na semana que vem para ver, para retomar as obras, e aí eu estarei indo com ele lá e a gente discutir sobre esse problema existente, que é dessa lombada elevada, que o escoamento da água está entrando no seu estabelecimento. E aí, claro, com isso a gente vai ter uma solução, nós como prefeitura, claro, com o engenheiro do Denis, para ver ali qual a possibilidade da gente resolver o problema dela.